Há um Deus no céu e eu quero convidar Tem a menininha que falou comigo ontem É da frente ou é de trás, porque eu acho que elas são gêmeas Essa aqui? Então venha Melissa Nós vamos louvar a Deus, pegue um microfone Dê um microfone pra ela, glória a Deus Nós vamos cantar um minuto lindo, glória a Deus Um dia, eu pensei em desistir do meu ministério Um dia, por tantas aflições, perseguições, decepções Aleluia, glória a Deus Eu pensei que isso aqui não era pra mim Eu pensei que esse microfone aqui não seria um destino Eu pensei que a promessa que o Senhor tinha feito pra mim Tinha passado Mas um dia esse ano chegou na minha vida E eu me senti como um vaso quebrado na mão do oleiro E quando eu me senti que tava como um vaso quebrado na mão do oleiro Eu pedi pro oleiro me consertar e descer sobre mim a unção dele Eu comecei a dizer, faz de mim Senhor um vaso novo Um vaso adorador Um vaso de honra na tua casa Um vaso que faça a diferença Aleluia Porque chegar nesse lugar e não sentir a presença de Deus É algo que eu não aceito Glória a Deus Quantos aqui desejam mais do Senhor Mais do Senhor Então nós vamos louvar Eu e a Melis Glória a Deus Aleluia Oh glória Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Estou aqui Hoje vim falar de mim O meu vaso se quebrou Angustiada eu estou Meus pedaços hoje quero te entregar Oh glória Oh glória Oleiro Será que podes me mudar De um vaso péreo para um vaso novo Quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar Diz Faz de mim Senhor Faz de mim Senhor um vaso de valor Eu quero ser um verdadeiro adorador Restaure em mim um quebrantado coração Quero sentir o teu renovo e a tua unção Quero sentir o gozo da tua unção Levantar as minhas mãos Te adorar, te exaltar Senhor E para sempre em tua presença eu quero estar Você pode se alegrar na presença do Senhor Se alegrar porque você está diante do reino de Deus Você está também diante do teu Pai E diante do Pai da gente nós temos liberdade Para dizer Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso da sua força Eu preciso do seu apoio Eu preciso Senhor Como é bom sentir a tua presença meu Deus Seja renovado agora Seja consertado agora Vaz o quebrado Hoje o Senhor quer te levantar nesse lugar Oh glória Vamos louvar Vaz de mim Senhor Vaz de mim Senhor Um vaso de valor De valor Eu quero ser um verdadeiro adorador Adorador Estar em mim um quebrantado coração Quero sentir o gozo da tua unção Eu quero levantar as minhas mãos Te adorar, te exaltar Senhor E para sempre em tua presença eu quero estar Vaz de mim Beliça Vaz de mim Senhor Um vaso de valor Eu quero ser um verdadeiro adorador Estar em mim um quebrantado coração Por quê? Quero sentir o gozo da tua unção Solte a voz Levantar as minhas mãos Levantar as minhas mãos Te adorar, te exaltar Senhor E para sempre em tua presença eu quero estar Eu quero sempre em tua presença eu quero estar 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 Eu quero estar